Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, Celinha Alô, a Maria criou? Então, eu tô ligando pra você, tá? Calma Pega Ela tá nervosa Ela já nasceu Desceu, né? A Celinha arranca pra ligar pra falar A mulher criou pra mim Quanto é que você cobra pra sua escola pra casa? Quatro pontos em três crianças nervosas Tá pra ponto de barrigo você A mulher criou? Ela vai se lascar Depois eu ligo Alô Desligou na minha cara Vaca